Olá Hypers, tudo bem com vocês? Hypegen na área e no vídeo de hoje vamos fazer um test drive na Triton 2021-2022 Essa aqui é uma Sport HPE S, é a mais completa da categoria, é uma caminhoneta muito bonita Já com uma roupagem nova, depois dessa geração nova que saiu daquela 3.2 O motor ele diminuiu um pouco a litragem, 2.4 litros, porém é um motor mais moderno É um único bloco em alumínio, é isso aí, eu não tô falando bobeira não Essa caminhoneta é um bloco em alumínio, então ele é menos robusto, menos litro, mas o mais louco de tudo Ele é mais eficiente, ele tem 190 cavalos, ele entrega praticamente seus 40 kg de torque Então a caminhoneta ficou bem mais forte, tem uma performance melhor, uma economia maior Por que economia? Porque quando você tira peso, você consegue trazer mais eficiência Então em vez daquele motorzão de ferro, esse aqui é um motorzinho em alumínio, bloco em alumínio Então ele consegue tirar peso da caminhoneta, então a caminhoneta também vai andar mais, vai ter mais eficiência E é isso que a gente vai fazer, vamos fazer um test drive, eu já gravei uma 2021-2022 pra vocês Apenas os reviews, vocês sabem que a caminhoneta é maravilhosa, cara, a caminhoneta é muito completa Sistema de som JBL, todos os controles aqui no volante, pedal shift A caminhoneta é o topo de linha Então vamos dar um rolezão, fazer um test drive A Rafa tá aqui também, a Rafa vai avaliar com a gente Então escreva aí, são dois vídeos por dia, três projetos em andamento A gente tá sempre fazendo muito comparativo, bastante reviews, dando aquele celeiro Levando os carros a níveis extremos, que é o que vocês gostam Então deixa o like, siga também a HC Veículos e é nois Rafa, mas quando pisa a caminhoneta empurra, né velho Ela empurra bem, o câmbio dela não é bobo não Também achei da hora, velho A gente desligou o controle de tração pra fazer o teste Tamo com o ar ligado Vamos desligar, apesar que eu acho que não vai mudar nada Ó, mas ela dá, ela dá a patada, né velho, é bem gostoso Cara, e você vê, né, a tendência, cara, diminuindo As concorrentes você vê hoje em dia tudo 3.0, a maioria, né Você pega a S10 e a 2.8, né Na verdade, S10 e a 2.8, Ranger 3.2, pra chegar em 200 cavalos E Hilux 3.0 2.8 também Oh, Hilux, perdão, Hilux é 2.8 Esse 1GD que é o mais novo é 2.8 E ela veio com 2.4, cara Tipo assim, caraca, velho, quase um 2.0 Como consegue extrair tanta potência, né, cabuloso E 190 cavalos, velho Ô, você precisa ver isso aqui na pista A gente fez um test drive na pista, esse carro ficou muito da hora Vamos ver o que essa caminheta tá fazendo de consumo instantâneo Tá, vamos ver aqui, trip Trip B Ela tá no modo econômico 300km de autonomia 8.2, cara Muito bom Consumo médio? É o consumo... É, tá dando uma média Porque eu tô andando e ela não tá mexendo Acho que não é instantâneo esse É uma média Bom O negócio legal que o Rafael entrou aqui, assustou Eu falei, caraca, o que é isso aqui, velho? Isso aqui é um túnel central De ar E é muito da hora Por que que eu falei? Eu falei, eu e o Rafa tava falando Cara, a maioria é aqui embaixo É só aquele ventinho pra ventilar a canela, tá ligado, cara? E aí, gela a canela à direita e a canela à esquerda Cada canela é de uma pessoa, tá ligado? Tipo, o bagulho não gela Olha esse aqui, irmão Olha o tamanho desse aqui Olha o tamanho desse outro aqui Tipo, a sinusite ataca Não tem, fio O gelo bate na testa ali E a pessoa, na hora, já grila Brincadeiras à parte Mas esse aqui é muito top da Mitsubishi Gostou? Tem que ganhar o troféu aí A invenção dos caras, né? Ficou muito da hora E luz também, individual Um pra cada e tal Porta óculos Olha lá Vamos ver se cabe no óculos Acho que aqui é pra ligar o ar Ou vem até óculos Olha ali pra você ver Já vem com a caminhonete, velho Você bota, Fê? Vou pegar pra mim Mas, cara, a caminhonete é animal Eu acabei de gravar um story falando O tanto que isso aqui é bom A gente anda de carro baixo o dia inteiro De up, o go também Não é lá aquelas coisas de conforto Quando a gente monta numa caminhonete dessa, cara Assim, não tem como se pressionar É muito confortável, cara Tipo, a visão que é Não vai ligar o som A visão que a Triton dá É muito legal Esse Esse Para-brisa dela O jeitão dela, assim Tipo, é bem aberto, cara Você precisa ver Isso Você precisa ver isso aqui na rodovia Como é massa, velho Você E é alto, né? Você viu a visão que você tem A Todo Esse Essa posição que você fica ao andar nela, né? Tanto de dirigir quanto de passageira É muito da hora Os bancos O que você achou? Achei bem confortável Gostou Perfuradinho É Da hora mesmo Olha Isso aqui é a largura Achei massa também, velho É O que mais? Bonito isso aqui, ó Moldura Black piano Duas entradas USB Isso aqui é o Sensor de estacionamento dianteiro O que é isso aqui mesmo, cara? Eu esqueci On Look O que que é isso aqui, mano? Nossa Esqueci Chega lá Vou perguntar pra Marina Mas é isso Curtiu o volante Achei bem bonito O estilo do Volantão da Mitsubishi É um couro top É um couro top E olha que legal Tipo, o emblema também não é Aquele emblema Não é um emblema prata cromado Ele é um Um É um Um aço mais escuro Tudo no black piano Aqui na porta Cara, a caminheta é da hora demais Ó, vamos fazer um teste aqui Pista na trepidação Ele é mais semelhano Que duro não Que eu falando pra você, velho Olha isso aqui Puta que cu agora, hein Mas também a gente rampou o bagulho, né, velho Mas olha que caminheta gostosa Tô falando sério Você pega aqui Pra quem vai pra fazenda, velho É Não tinha como uma caminheta dessa aqui No ser bom pra esse lance de tripidar De off-road Até porque a Mitsubishi Ela vive no No meio do rali, né, velho Ela é inquestionável Que ela é pioneira nisso, cara Tipo, Mitsubishi Cup Tem Sempre tem essas Essas divisões da Mitsubishi Tem O rali dos sertões Então a Mitsubishi, cara Ela é muito conectada Ao mundo off-road Então, cara Levar essa caminheta A esses extremos É algo assim Que ela tira muito de letra Mas Como a gente tá no No urbano Acho que é direção hidráulica, né É, não é elétrica Ajuste dos faróis aqui, ó O ângulo do farol O que mais? Olha Aqui ele avisa Pra Caso de invasão de pista Se você comer faixa E essa caminheta é legal Que ela me avisa Quando alguém também Tá passando do meu lado, velho Você já ouviu ela Ela dando Sonar? Eu ouvi Eu acho que eu não tô louco Star stop Chave presencial Vou dar uma acelera aqui Vou tirar esse moçada Vou fazer aquela velha foto Thumbnail A chave é bonita Bonita É simples Mas é bonito Deixa eu ver se fica bom Olha a aceleração dela Ó, quis acelerar, velho O cara quis acelerar De palio quente, velho Tá tirando também, né Irmão Ah não Não é desmerecendo não É uma palio quente? Ó, ele veio Veio babando, velho Não entendi O cara tá bravo, velho Ah, pronto Agora eu tenho que andar do lado dele Andar mais devagar que ele Pra acabar cada um, né, velho Ele tem conformado, mano Ele O que que foi? O que que foi? Eu espero te denunciar Mas o que que eu fiz? Sinalizei entrando Você acelerou Não Não vi então você sinalizando Pra que que eu vou fazer isso? Eu tô fazendo um test drive Pro YouTube Aqui Você acha que eu vou? Você tá vendo aí Hã? É bom saber que você tá aí no YouTube É O que? É só você que tá usando câmera Ah, velho Dá licença, cara Licença Vai, entra então Você quer entrar? Mano, que cara louco, velho Você viu ele sinalizando? Ele deu sinal de luz Na hora que nem passou o som Não, mas você viu ele dando alguma seta Pra ele entrar? Não, seta eu não vi não Cara, eu vou ter que ver isso aqui no vídeo Vou ver no vídeo Eu vou deixar Não vou editar não, velho Eu vou deixar assim Eu tô fazendo um negócio mó de boa Você acha que eu vou acelerar pro cara Eu achei engraçado Que ele acelerou junto Eu achei que ele tava até fazendo graça Falei, ó Acelerou junto Com o Palioquente É, eu tô vendo que o cara tá com a cara, velho O cara tá Por isso que chupou limão, velho Tá bem chateado, tá ligado? Ai, cada um, velho Pra que que eu vou tá gravando pro YouTube? Tô com o carro de teste da HC E vou ficar fazendo graça Deu aceleradinha só, velho Cada um que me aparece Vou perguntar se tem carta pra nós Ai, ai É máquina, né, velho Bonito, hein Ô, vamos falar dos valores Eu vou pegar aqui certinho pra vocês os valores dela Que veio Pessoal, hoje pra você pegar aqui uma Essa aqui que eu tô andando Ela... 2022 Ah, não, peraí 2022, 2023 Não, eu não tô com o valor dessa aqui Eu acho que eu tô com o valor da nova Inclusive eu vou encerrar esse vídeo E a gente vai parar ali na HC Eu vou mostrar pra vocês É... A nova Triton 2023 Cara, tá muito da hora A grade eles fizeram com meia Em black piano Roda, os caras trocaram Mano Sistema de pressão de... De... De libras do pneu Ficou da hora Para-choque traseiro da cor do carro Ficou muito massa Muito massa mesmo Então Vamos... Lá eu vou passar os valores certinho pra vocês Mas eu acho que esse valor que eu tenho aqui É o de 2022, 2023 Não é da 2021, 2022 Essa aqui que a gente tá andando é a mais completa É a... A S HPS HPS HPS, é isso aí mesmo Vou parar aqui na HC HC Veículos Mitsubishi Motors De Campo Grande MS All up Tira a bolsa Bom pessoal, é isso aí Vou encerrando o vídeo por aqui Deixa o like, são dois vídeos por dia Bastante conteúdo legal com vocês A gente tá crescendo o canal Nove meses Nove meses aí que a gente tá no YouTube Siga lá Arroba o canal Happy Game Oficial Siga também a HC Veículos Eu vou deixar o Instagram deles na descrição E é nóis Valeu pelo test drive E fui Eu acho que a gente tá no YouTube Música E aí E aí E aí Obrigado.